Você mente tão mal, finge tão mal Tá na sua cara, você não me esqueceu Mente tão mal, finge tão mal Tá na sua cara, você não me esqueceu Outros copos, outros cheiros pra esquecer o meu Outros copos, outros cheiros pra esquecer o meu Cê vai ligar fingindo que não aconteceu nada Perguntando que horas pode passar na minha casa Sentimento se foi, mas o tesão não acaba Essa é a quinta, última vez, nos falta a palavra Me priorizar parece escolher te perder Não me deixe só, me deixe perto de você Relações ruins são bem mais fáceis de esquecer Sei que vai doer, já que foi tão bom Eu tô pensando em você, fumando um cigarro A banheira vazia, um hotel caro Sinceramente eu tô cansada Se foi você que errou, por que é que eu me sinto culpada? Eu tô pensando em você, fumando um cigarro A banheira vazia, um hotel caro Sinceramente eu tô cansada Se foi você que errou, por que é que eu me sinto culpada? Ahniceleo da cor do fim de tarde Quem te ensinou o caminho até mim Mentira também é ocultar verdade Por que você não cuidou de mim, meu bem? Te amar tanto não faz bem Mas não faz diferença, não quero sua presença Não me troque por ninguém, te farei crença Disputar ego pra quê? Que você vença Baby, aprendi com você, não sei se lembra Me perdeu em câmera lenta, por quê? Você mente tão mal, finge tão mal Tá na sua cara, você não me esqueceu Mente tão mal, finge tão mal Tá na sua cara, você não me esqueceu Outros copos, outros cheiros pra esquecer o meu Outros copos, outros cheiros pra esquecer o meu Você vai ligar fingindo que não aconteceu nada Perguntando que horas pode passar na minha casa Sentimento se foi, mas o tesou não acaba Essa é a quinta, última vez, mas nos falta a palavra Me priorizar parece escolha te perder Não me deixe só, me deixe perto de você Relações ruins são bem mais fáceis de esquecer Sei que vai doer, já que foi tão bom Eu tô pensando em você Fumando um cigarro, banheira vazia, um hotel caro Sinceramente eu tô cansada Se foi você que errou, por que que eu me sinto culpada? Eu tô pensando em você Fumando um cigarro, banheira vazia, um hotel caro Sinceramente eu tô cansada Se foi você que errou, por que que eu me sinto culpada? Hum... 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 Obrigado.